Primeiramente vamos fazer um círculo, um círculo a mão livre, viu pessoal? Então agora nós vamos traçar uma linha reta no meio, né? Dividindo mais ou menos o meio aqui, ó. Pronto! Pronto, dividiremos também novamente o centro, né? Mais ou menos, de maneira transversal. E vamos fazer mais uma linha aqui, ok? Tá bom? Olha só, mais ou menos por aí. Agora eu vou passar outra linha logo abaixo aqui, no final aqui do círculo, né? Aqui, olha só. Pronto! Ok? Aí a gente vai fazer mais uma linha aqui, né? Vai ficar mais ou menos quatro linhas, já desta linha até esta linha aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer lá do mesmo jeito, ok? Aí, ó. Meio inclinada para dentro. E daqui, pessoal, a gente vai fazer o queixo. E aí, ó. Então, vamos fazer aqui, aqui, e aqui, e aqui. Tá, ficou mais ou menos, ficou legal, tá? Esses três círculos aqui, é para facilitar o desenho. O nariz vai vir aqui, faremos a boca aqui, faremos a boca, ok? Fazemos um tracinho aqui, que é para... Aí, aí está a boca do personagem. Vamos fazer o olho do personagem agora, tá? Vamos pegar daqui. Do mesmo jeito, vamos fazer aqui também. Tá vendo, pessoal? Muito fácil, né? Muito fácil. Agora, vamos fazer as franjas aqui, né? Do aninho. Então, vamos are kung na hora. aí ó tá vendo aquela partezinha do olho né aqui tá um pouco a sombrancelha daqui Vamos lá. Vamos lá. Aí eu só estou dando uma demonstração de como fazer mais ou menos um anime e está aparecendo o Goku, né? Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí, mas dá umas aparências, né? Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Eu não vou dizer que está 100% o Goku aí. Tchau, tchau.